Cara, eu gosto desse approach, eu acho, eu tenho muita esperança, mano, na Bolsa Brasileira, porque aquela história, tipo, tem 95% da população que não tem nenhum dinheiro na Bolsa. Na verdade tem, tipo, 90% da população que não tem nenhum dinheiro. Nenhum. Ponto. Exato. É bem pior. Interesse. A galera não tem grana. Tem 40% que tá devendo dinheiro, né? Exato. Esse é o problema.